Mano DJ, agora vai Hoje o menino tá como tipo cachorro Sem dono, colecionando cadela Hoje o menino tá como tipo cachorro Sem dono, colecionando cadela Hoje o menino tá como tipo cachorro Sem dono, colecionando cadela É só fazer assim Que ela já vinha pedindo É só fazer assim Que ela já vinha pedindo Tudo, tudo, com rabinho balançando Tudo, tudo, com rabinho balançando Hoje o menino tá como tipo cachorro Sem dono Mano DJ, hoje o menino tá como tipo cachorro Sem dono, colecionando cadela Hoje o menino tá como tipo cachorro Sem dono, colecionando cadela Hoje o menino tá como tipo cachorro Sem dono, colecionando cadela É só fazer assim É só fazer assim Que ela já vinha pedindo É só fazer assim Que ela já vinha pedindo Tudo, tudo, com rabinho balançando Tudo, tudo, com rabinho balançando Hoje o menino tá como tipo cachorro Sem dono Esse é o Mano DJ É o estúdio bem bolado O que é o Marinho? O que, óleo já vinha pedindo? Bom seria Obrigado.